Oi meus lindos, oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Gente, aqui com mais um vídeo, tá? De passo a passo, olha assim, eu tô gravando aqui, ó, que eu estou ainda montando esse espaço aqui, gente, olha, lá em cima vai ficar as taças, aqui as bebidas, essas bebidas, gente, aqui, é meu esposo que ganha sempre no final de ano, né? E aí, ele vai colocando ali, e eu ganhei, gente, essa taça no meu casamento, acho que é a única que sobrou, porque as outras quebraram muito, esse negócio de a gente viajar, quebra bastante, principalmente de vidro, e olha, essa quebrou e eu estou com dó de jogar fora, então eu vou fazer uma decoração pra colocar lá em cima, ó, vou fazer uma decoração nela pra estar colocando, então eu não vou perder ela, estragando, Então vem comigo para o passo a passo, tá? Vou baixar a câmera e vamos para o nosso passo a passo. Então, meus lindos, eu vou fazer esse artesanato sentado, tá, gente? Porque eu ainda não tenho meu espaço e eu não estou com vontade de ir pra mesa, então vou fazer aqui sentadinha, aqui no chão mesmo, tá bom? No meu colo e vem comigo para esse passo a passo. Olha, pessoal, não repara a passo. Aqui eu vou decorar com essa fibra aqui da bananeira rosto, tá? Então, acho que vai super pano e mel, tá bom? Então, vamos lá. O âmbito de artesanato dessa fibra, gente, eu acho ela muito bonita. Estou apaixonada. Como é que está assim, então eu vou fazer ela bem mais fininha assim, olha, tá? Vou deixar menor. Aqui o menor ainda. Essa fibra roxa, gente, você trabalha com ela normalmente, igual a qualquer fibra, tá? Olha só que fica bonita. Aqui, ó, eu vou dar, vou fazer ela aqui, tá? Olha, vou passar cola, cola quente. Aqui, ó, vou passar cola quente. Vou cortar aqui, ó. Tá vendo? Agora, depois que eu fiz assim, eu venho colocando a arte assim, vou colocar a arte e já volto para vocês, tá? Para o vídeo novo ficar muito bom. Pessoal, vocês não sabem o que acabou de acontecer. Fui lá, molhei, porque eu gosto da fibra maleável, né? Se dá uma olhada. Fui sacudir, gente, demora. Fui sacudir o pó assim. Aí, olha o que acontece. Mas, como não é para ser, é mais para decoração, vamos fazer assim mesmo. Vou passar cola quente aqui, ó. Vou passar. Assim, ó. Olha só. Porque não é para tomar nada dela, né? Não é sempre para tomar um vinho. É mais para deixar com decorativo. Olha, eu colei aqui. Agora, vou esperar secar para a gente descer e montar ela, tá bom? Eu fiz sacudir, gente. Eu molho, entendeu? Fui molhar. Porque eu gosto de molhar a fibra, esse horário fica muito ressecado, né? Então, eu gosto de molhar para ela ficar maleável. Então, vamos lá. Vou esperar sair daqui o vidro para a gente começar a tecer, tá bom? E aí, vamos tecer, tá? Aqui, ó. Já secou. Já esfriou, na verdade. Aqui, eu vou fazer um detalhe com biscuit, tá, gente? De qualquer forma, eu já ia fazer onde estava rachado. Quebrou, agora é só fazer, né? Aí, aqui, eu vou começar por baixo. E a quantidade da arte é número ímpar, tá bom? E aqui, eu vou sucessivamente. Comecei por baixo. O próximo vem por cima. Depois, por baixo. E assim, ó. Você vai até chegar no tamanho que você quer. No tanto que você quer. Nesse mesmo, gente, ó. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Ó. Por baixo, por cima. Chegou aqui, ó. No primeiro a gente começou. E vamos dar continuidade. Se você quiser passar uma corvinha aqui, ó. Passa um pouquinho de cola. Tá? Segura um pouco. E vamos, novamente, ó. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. E vai chegando ele pra ficar bonitinho. E eu já sou apaixonada por essa cor de fibra, tá? Eu sou apaixonada por essa fibra roxa. E aí, você vai sucessivamente, ó. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Tá vendo? Por baixo, por cima. Se quiser passar um pouquinho de cola quente pra ela ficar sempre rentezinha, hein. Assim, ó. Assim, ó. Pra ela ficar descendo, ó. Sempre juntinho. Você passa um pouquinho. E assim, até chegar embaixo. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Vou dar uma acelerada no vídeo, tá? Pra ela ficar muito longa. Ok? Aqui, ó. Olha. Esse pedaço aqui, eu não vou dar continuidade. Vou pegar um pedacinho de tronça pra estar colando aqui, tá bom? Olha, eu vou estar colando essa tronça aqui da renda, tá? A renda que minha amiga Elisa me deu. Tem mais renda pra eu fazer, gente. Tronça. Ela me deu muita renda. Né, Elisa? Minha amiga Elisa, gente. Olha. Olha. Vou passar por cola. Os meninos estão brincando ali. Não reparem a bagunça. Olha. 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 Eu vou dar só uma volta só com essa renda, com essa trança, tá? Pronto. Olha só, gente. Aqui corta o excesso. Lembrando que as tesouras, gente, que vocês mexem com fibra, ela tem que ser somente com a fibra, tá? Porque pensa na coisa que cega a tesoura, é a tal da fibra da baladeira, gente. Cega muito. Olha só. Olha que gracinha, gente. Olha. Vou colocar aqui também uma trança. Do jeito que eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui e já volto pra vocês, tá bom? Olha só, eu coloquei a trança. Aqui nós vamos fazer uma uva, gente. Tá? Eu vou fazer a folha. Vou soltar aqui. Vou fazer a folha. Aí você vai soltar, tá? Desfeio. Feito na internet, peguei uma folha na internet. Mais ou menos o desenho, como que eu faço. Aí eu peguei. Lá na internet, peguei mais ou menos o desenho da folha. Vou colocar aqui. Vou cortar. O biscuit. Vou adiantar. A gente vai dar minha época de política. Então, toda hora aparece um sonho aqui de... Pessoal, né? Fazer uma campanha. Eu já estou na renda final. Aí o pessoal fica assim. Pessoal, você correria aí da política mesmo. E os meninos também brincando. Ele vai se for a delícia. Eles vão... Esse grito deles. Pessoal, eu também coloquei aqui. Estou muito feliz, né? Assim, o termino é muito bom. Ai, gente. Ficou mais ou menos assim, ó. Minha folha. Eu vou fazer... Vou pegar aqui. Vou pegar assim. Vou pegar assim. Vou fazer assim. Olha. E eu fiz assim a folha, olha. Aí eu vou fazer aqui... A história da internet. Internet é bom demais, né? Vou andar na internet que mais ou menos é fácil o cacho. E eu vou fazer aqui a folha. Deixa eu ver esse pedacinho, ó. Vou fazer bem o que eu... Vai ser assim, ó. Olha, eu vou fazer assim um pedacinho também. Ficando alvo. Vou fazer mais outro. Assim, ó. Não olhei esses meninos fazendo barulho da noite. Assim, não sei se está dando para vocês verem. Mas, no vidro vai ser melhor. Vou só fazer isso aqui. Como eu não tinha roxo, eu fiz essa cor aqui, gente. Que foi uma escolha de vermelho com azul. Pernaval, eu tinha vermelho com azul, dá certo. Aí eu fiz vermelho com azul. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Já vai ficar mais fácil para mim. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou fazer com a cola branca. Aonde eu passei a cola quente, ó. Onde eu vou estar muito alto, tá? Vou fazer assim, ó. Vou colocar por dentro também, gente, ó. Porque vai ser mais para... Para a decoração, né? Então, vai ser... E passo aqui... E passo aqui... Isso aqui é mais para tampar, tá, pessoal? Vou estar colando aqui, ó. A folha. Vou passar a cola. Passar a cola branca. Vou vir na minha forma. Passar a cola. Respira. Olha. Aqui, ó. E eu vou fazer, ó. Fazer a uvinha. Fazer a minha uvinha aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Passo. Uma bolinha. Eu não vou fazer muito uma bolinha tão redondinha, não, tá? Vamos fazer com o dele mesmo, ó. A minha uvinha, ó. Bem juntinha. Passa a cola. Mais outra. Deixa eu fazer aqui, ó. Assim, ó. Mais outra. Aqui a gente vai montar a nossa uva, tá? Escolam. Escolam. Aqui, ó Monta a diuridinha Vou botar esses talos Vou pegar esse outro aqui, ó Olha só Olha só Nossa linda, minha vida linda Já passei, gente Olha a cola branca Olha o brilho que dá, ó Olha o brilho Olha só, gente Tá vendo? Onde foi rachado, eu passei por dentro também O biscuit, eu passei por dentro Olha O que vocês achou? Pessoal, olha Hoje eu estou bem no bruxo, né Passei mal a noite toda E estava sem ideia E eu falei assim Gente, eu preciso colocar vídeo na segunda-feira Mas eu não tô com cabeça Não tô legal E quando a gente não tá legal A gente não consegue ter criatividade, né A gente pode saber vários artesanatos Vários, né Porque a gente que é artesã A gente aprende e faz muitas coisas Mas quando a gente tá sem criatividade Olha, não tem nada Você não consegue fazer nada, né E hoje eu queria agradecer a Anitta Tava deitada Eu falei assim Gente, eu preciso postar Eu tô com o corpo muito ruim Mas eu preciso postar alguma coisa Tomei o medicamento Tava conversando com a Anitta E aí a Anitta mandou um vídeo Né Pra mim E através desse vídeo, Anitta Que eu consegui ter uma criatividade Eu falei assim Não Eu precisava fazer alguma coisa Com essa taça que quebrou Eu ganhei essa taça no meu casamento Eu não queria jogar ela fora, né Que ela tava rachada E eu queria fazer alguma coisa com ela Aí a Anitta me mostrou um vídeo Que não era uma taça, né Mas através desse vídeo Que ela mandou pra mim Vem na minha cabeça De montar essa taça aqui com vocês E é isso aí, meus lindos Quem gostou desse vídeo Curte, compartilha Cheiro lindo Cheiro Fátima Bom curso, Fátima E o cheiro pras meninas Que você está dando curso Tá Beijo, Rutinha Mércia Valácia A Ilza Minha linda amiga Ilza Gente, beijo pra todos Vocês ficaram até o final desse vídeo Tchau, tchau E até o próximo